O Carnificina destruiu a escola dos homens aranhas Eu e o meu amigo Punk Aranha estamos tentando impedir o Carnificina, porém ele é muito forte Vai ser muito difícil impedir ele destruir a nossa escola porque ele odeia homens aranha Mas não tem problema, a gente não vai desistir Então, por isso, eu pensei num plano pra gente vencer esse vigarista Então se você quer descobrir o plano, não esquece de deixar o like, se inscrever e bora pro vídeo Ah, antes de tudo, comenta, você prefere Venom ou Carnificina? Uou, meus queridos amigos, eu sou o Gotei Pulei da moto Sejam bem-vindos a mais um dia aqui na escola dos homens aranhas Onde a gente aprende a ser um homem aranha de verdade Bom, basicamente, eu fui chamado pra escola de última hora pelo professor Homem Aranha E ele me disse que alguma coisa vem acontecendo bem ruim Então, antes de tudo, já sabe, né? E ó, o Karate do like Se você viu o Karateca do like e não deixar o like, já sabe, 14 anos de azar direto, hein? Então deixa o like aí e aproveita e se inscreve no canal pra também não ter muito azar E pra gente bater 2 milhões de inscritos Ah, punk? Pera aí, o que o punk aranha tá fazendo aqui? Faz tempo que eu não vejo ele Calma aí Nossa! Meu Deus, punk, o que você tá fazendo aqui, cara? A escola tá pegando fogo A nossa escola tá pegando fogo Por que, cara? Eu não sei Mas a gente tem que procurar o professor Foi por isso que ele chamou a gente, eu acho Tá, ele deve estar no lugar Ele deve estar muito assustado agora A gente tem que encontrar ele Ele deve estar muito, muito assustado mesmo Tá, professor, onde você tá? Ai, ai, que cafezinho gostoso que eu tô tomando aqui, hein? Ah, o professor Ah, e aí? Professor, eu tô falando sério A gente foi chamado por você de última hora Você tava assustado Café? Sério? Ah, o professor Pegou meu café, obrigado Tá, o que você tá fazendo aqui, hein? Olha, é... Bom, a nossa escola foi atacada por um vilão Só que eu não tenho mais idade pra vencer ele Professor, quem é o vilão? É o pior vilão que eu já tive O nome dele é Carne e piscina Carne e piscina? Hã? Ah, desculpa Eu gosto muito de carne e piscina Carne e piscina Olha, criaram um jogo meu Peraí, esse jogo é seu? Ah, legal Futuramente vai ser meu Porque eu vou ser o Homem-Aranha, não, Punk? Não, eu vou ser o Homem-Aranha Eu vou ser o Homem-Aranha Tá bom Eu vou ser o Homem-Aranha Professor, a gente vai dar um jeito nesse... Nesse carne e piscina Ele é tipo o Venom Ele é um simbiote Pra falar real O Venom é a mamãe dele O Venom é a mamãe dele, sério? Claro que sim E agora vocês tem que vencer ele Tá, só mais um pouquinho de café E eu vou lá vencer ele Tá, olha, Punk Eu vou precisar da sua ajuda Então vambora, cara Bora Tá, por aqui Ai, ai, ai Esse meu traje aqui Ele é contra-eléctro Eu não sei se ele vence O Carne e piscina Tá, tudo bem Vamos lá E aí, ô, Carne e piscina Homem-Aranha Não, não Garota-Aranha por enquanto Mas logo, logo eu vou ser o Homem-Aranha Galera Comenta aí O que vocês acham desse Carne e piscina? Ele é interessante? Comenta na real Carne e piscina E aí? E você, cara? O que eu quero? Você atacou a minha escola, cara Sim, eu vou matar vocês Seus amigos Por que, cara? Você quer matar Eu e meus amigos Por que? Porque eu sou um vilão É verdade Ele é um vilão Faz sentido Tá bom Vem cá Ele me tocou no fogo Você não vai ser impune dessa Tá bom? Claro que vou Ele parece resistente ao fogo Ele é melhor do que o Venom, cara Ele é muito mais forte É sério isso, Carne e piscina? Eu vou fazer uma carne e piscina Mas comigo aqui Você não vai fazer nada Vou sim Mas o que você vai fazer É voltar para aquele seu planeta Dos idiotas Essa boca Ai, ai, ai Tá bom, calma Vai teia Pera, ele também tem teia? Tá, isso tá bem estranho Cadê ele? Tá ali Caramba, eu tô pegando fogo Toma Caramba, ele destruiu a escola Droga, eu tô pegando fogo Deixa eu apagar um pouco desse fogo Isso não foi nada rock'n'roll Nada rock'n'roll Ai Ai Ai, para Droga Ai, que droga Beleza, consegui voltar Boa, prendeu ele Boa Tá Mas a gente não vai conseguir derrotar ele A regeneração dele é quase a mais alta que todos Tá, peraí, peraí, peraí Toma esse aqui Boa Arrajada do troje Droga, droga Ei Caraca, ele ainda tá sendo forte demais Ele é muito melhor do que o Venom, Punk Calma, calma Olha A gente tem que fazer um plano rápido Calma, calma Vai teia Calma, calma Vem cá, vamos subir aqui nessa construção que nunca acaba Boa, calma Beleza Ai, ótimo Subi Uh Aqui Olha, Punk A gente precisa pensar em alguma coisa, cara Sim Olha, para vencer um simbiote A gente precisa fazer som Som Isso Tá, então Não sei Que tal se você Não sei Arrumasse Alguma forma de a gente fazer som Um carro Sei lá, alguma coisa Já sei Vou dar uma olhada por aqui Ver se eu encontro alguma coisa Ah, tá bom Vai, vai, vai O do Moicano Eu vou cuidar dele Ah, tá legal Ei, cara de piscina Olha eu aqui Não tá me vendo não, cegueta Que tipo de Homem-Aranha você é Se você não tem sentido aranha, hein Que Homem-Aranha É, você parece comigo Só por isso mesmo Só que você é feio Essa é a parte diferente Você também é Não sou feio não Eu sei lutar muito bem Cabeça de teia Eu vou te chamar de cabeça De alienígena E vermelho, né Pimentão Toma Pank Pra aquela direção Droga Pra lá, pra lá Droga Ai Ele não conseguiu achar nada Esse cara é muito lento Ah, se prendeu na terra Ah, é coisa de bocó mesmo Volta aqui, panaca Errou Eu nunca erro Vem cá A minha namorada gata negra Me deu uma bela motoca Eu não posso morrer agora, sabe Eu quero saber Eu vou te matar Eu vou destruir sua moto Aí, cheguei Achei Não, você não vai tocar na minha moto não Vem logo com essa caixa de som aí, cara Tô indo Tem muita teia no caminho É verdade Eu vou tentar atrair ele pra cá Vem cá Boa Tá ouvindo esse som, cara? De piscina Caraca, esse carro tá soltando um somzão Calma aí Eu tenho que aproximar esse carro mais de mim Calma Ai, ai, calma Beleza Tá Agora é só derrotar ele Vai Boa, 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 boa Toma Toma a caixa de piscina Beleza Toma Boa Tá legal A gente conseguiu Aqui, ó Ah, mas a nossa escola já era Professor É, punk O professor não vai gostar nada de ver isso Isso é um simbiote dele? É Tá, tá legal Vamos lá Calma, antes de ir lá Vamos tirar esse uniforme, cara Sim Tá, ótimo Boa A gente conseguiu A gente deu conta do maior vilão O cara é de piscina Sim Tá legal Professor Miles, o que você tá fazendo aqui, cara? Invisível ainda Miles, eu tô te vendo Não vai falar nada, não? É melhor ficar quieto mesmo Ó, é o seguinte, professor A gente demorou muito tempo pra vencer esse cara é de piscina Mas aqui tá o simbiote dele Muito bem Você Mandou muito bem, Vila, que eu tô vendo Tá, não se preocupa A gente conseguiu Mas E agora? O que a gente vai fazer? A escola tá pegando fogo Não tem problema Alguma hora a gente vai conseguir arrumar isso Porém Vocês já estão nas suas últimas aulas como homens aranhas Agora Vocês têm que se preparar O exame final vem aí E outra coisa Eu vou mostrar a minha verdadeira identidade pro mundo inteiro Já não importa mais Agora Bom Vocês cuidarão do mundo Dos homens aranhas Claro Com grandes poderes e grandes responsabilidades de porcos Eu sou o Peter Parker O que? Mais um? Caramba Mais um, verdade Peraí Eu já vi 15 Peter Parker aqui E você é mais um deles? Claro que sim Na real Muita gente já sabia disso Porque Bom Eu sou o antigo homem aranha Agora vocês Serão os próximos E a gente vai descobrir quem vai ser o verdadeiro homem aranha de vocês três Tá legal então Bom Então agora Vai logo encontrar a sua namorada lá Qual é o nome dela mesmo? Liz, Liz Minha namorada se chama Liz Tá bom Então vai atrás dela Vai Ai, ai Tá bom Olha A gente tem que se preparar então galera Só lembrando que não vai ser nada fácil ser um homem aranha a partir de agora Verdade Ih Mais um doido em nada pra pegar esse carnificina Ah Eu tava tomando um cafezinho Invisível né Seu folgado É E agora eu vou embora invisível também Vindo aqui Ele tava aqui escondido É Certeza que ele tava escondido aqui Minha moto Professor Quem mandou roubar meu jeep? Filho da mãe Cara Tá Quem me deu isso daí foi a Felicia Então acho que ela não vai gostar nada de saber disso É Ah, tá legal Falou, vambora E foi isso meus queridos amigos Eu espero muito que vocês tenham gostado A vida de um homem aranha não é nada fácil Porque com grandes poderes Vem grandes responsáveis porcos É isso aí Tamo junto Deixa o like E eu fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho